Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez estou aqui com o iPhone, vou te ensinar para vocês a como ativar ou desativar esse botão aqui, gente, ó, que é o assistente do iPhone, tipo assim, ao invés de você usar esse botão aqui, né, você pode usar esse aqui, que é virtual, né. Aí você pode ter o botão início, danse, personalizar, que você escolhe, central de notificação, dispositivo, central de controle, ó, só você apertar e vai funcionar normal. Aqui é bom, vamos supor que a tela do centro afrontado é unificado ou touch, você não consegue arrastar aqui de baixo pra cima, ou se não de cima pra baixo, né, e com esse botão aqui você consegue um ataque, né, ou mesmo se o botão também estiver funcionando aqui, ó, aí você consegue usar o botão início aqui, ó, e aí dá certo, né. Então, ativar e desativar é muito simples, você vai vir no ajustes, vai descer pra baixo, vai vir em acessibilidade, depois você vai vir aqui, ó, em toque, em toque, vai vir aqui, ó, em assistente, touch, assistente, touch, né, aí vai estar desativado, né, ele não tem esse botão, pra ativar, apertar em cima, pronto, ativou, ele apareceu aqui, bem simples, né. Então, te ajudei, gostou do vídeo? Deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho pra não perder os meus vídeos. Eu queria que um de vocês fossem incríveis, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho